Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos tomar um cafezinho, ó, com ovozinho, com ovo, com ovo, com ovo, com ovo. Galera, aproveitando aqui, quero mandar um abraço pra Iael, ele é lá de Santa Inês, ele é de Santa Inês, nas Minas Gerais, viu? Um abraço, meu amigo. Bora tomar café, ó, aqui é o miozinho, viu? Cuscuz, ovo e Itaspioca, ó. É, tapioca boa, fofinha, não? Carculhete, que eu gosto. Hum, peguei essa. Hum, ó. Hum. É o miozinho, viu? Boa, né, tapioca? Bem fofinha. Ficou bem fofinha, senão a primeira, não ficou muito, não. Por quê? Por que não ficou? Porque ficou meio arrustinho, se eu tô lá com o fogão, aí eu abaixei. Hum, hum. Olha a coxada de marxada, você também vai coxada, né? Hum, hum. Tipo seca, né? Hum, hum. Também fazer ela, porque fez ela agora de manhã, só comer ela pra amastar. Passou de uma hora, ela feita dura, não, não fica assim que eu for, não. Hum, hum. O gosto é o... Aqui, galera, aqui não tem moído, não. Aqui é cuscuz, ovo e tapioca, se eu tô comendo tudo junto, viu? Hum. 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 Nossa, o fogo ainda deve estar grande, né? Hum. Fê, dormindo, foi? O que vai fazer? Vai fazer, né? Dia 8. É. É dia 8, né? Se eu não me engano. Qual é dia 8? É do dia 8 pra frente, né? Hum. Roberto de Tarrafa, assim, que era dia 27. 27. Vamos mandar lá dia 27. Uhum. Vamos andar de 8 pra frente, né? Uhum. Uhum. E aí, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? o ovo cozinhado é melhor porque ele não tem coisa nem nada não né então você que se corta só e depois fazer um teste o 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 IEI e aí É um fã teu, né, o teu sobrinho? Só que ele é novo, né? Pra ele, ele tem que fazer caminhão, né? Porque ele é novo. Quer café? Não tem problema. Ó, quando tu não vai lá o padrão, né? Quando tu for lá no padrão, né? Aí eu deixo o fogo acendendo. Eu vou agir que o marinho tem as coisas. Coloca o feijão no fogo. Aí quando o feijão cozinhar, o tempo que tu tem cheirado, lá pra 9 a 8 e pouco, bem? Aí, quando cozinhar, nós coloca a sopa no fogo. Pode ser? Não. Não é sopa não. Sopa no caro, não? Mais tarde é bom porque ele tá frio, mano. Ou morre na pele, ele se sinta muito. Eu vou pegar os instrumentos. Vou pegar os movimentos em meio dia. Eu sei lá. Hum. Perto. Perto. Perto.